Esse é o Juan Capso e nós vamos falar sobre a lei de vivenda lá da Espanha, ou lei do aluguel, ou lei da habitação, né? Acho que é a melhor lei da habitação, que eles estão fazendo lá na Espanha, seguindo alguns exemplos como Portugal, Argentina, Berlim, Alemanha. E a gente sabe onde vai dar isso. Vamos entender o que é essa lei e por que ela vai piorar a situação ao invés de melhorar. Essa notícia foi sugerida por Eder Sena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o setor de habitações lá na Espanha está reclamando porque parece que depois de muita discussão vai entrar em vigor a lei de vivenda, a lei da habitação. O objetivo da lei é muito nobre, que é facilitar as pessoas de terem alugar em casas, né? Lá na Espanha, tal como em Portugal, tal como em vários locais da Europa, o preço dos aluguéis só sobe, só aumenta o preço do aluguel. É um fenômeno muito complicado porque aí as pessoas não conseguem alugar um apartamento e acabam sendo expulsas para regiões cada vez mais distantes e coisa e tal. Enfim, eles querem resolver isso. E qual a maneira que eles arrumaram de resolver isso? Adivinha? Forçando a pessoa que aluga o imóvel a ter uma série de restrições. Por exemplo, estabelece um valor máximo de aluguel, estabelece o máximo de renovação do contrato, o máximo de aumento na renovação do contrato, estabelece um monte de coisa nessa lei aí. É típico do que a gente já viu. Justamente restringe a dificulta para a pessoa alugar um imóvel. E qual que vai ser o efeito disso? Parece muito bom, né? Parece que não, você não pode botar um aluguel muito maior do que você queira, você tem que ser limitado a 3% do valor do imóvel e não sei o que lá. Enfim, um monte de limitações para impedir que proprietários gananciosos ofereçam aluguéis caros e coisa e tal. Mas no final das contas, o que vai acontecer com isso daqui? Vai acontecer o que acontece nos outros lugares também. Vai faltar imóvel para aluguel. Por quê? Porque a pessoa que é dona de imóvel vai olhar para a possibilidade de alugar aquele imóvel e vai ver é, agora ficou ruim alugar imóvel, não está valendo a pena mais o alugar o meu imóvel, então vou vender ele, vou abandonar, vou fazer uma outra coisa ali e vou tirar ele do mercado de aluguel. E é isso que acontece sempre que tentam esse tipo de lei idiota de não, vamos proibir o proprietário malvadão do imóvel, quer aumentar o aluguel do coitadinho do inquilino, então não podemos deixar isso, vamos proibir ele de aumentar. Aí o que acontece? O proprietário então decide vender o imóvel, acabar com o imóvel, dar outro destino no imóvel, e aí o inquilino, que agora não pode mais morar ali, tem que procurar outro apartamento e adivinha? Como um monte de proprietários não está mais alugando, diminuiu o número de lugares para alugar, fica mais difícil ainda ele conseguir aluguel. Essa é a tragédia desse tipo de lei. Na verdade, é a tragédia de todo tipo de lei. O governo acha que resolve problemas financeiros com lei, quanto não. A lei é incapaz de resolver problemas, ela só causa mais problemas quando ela é aplicada a relações voluntárias, como no caso do aluguel. Ninguém é obrigado a alugar apartamento para ninguém. Se você tem um apartamento e você decide alugar, ótimo, beleza, foi de livre e espontânea vontade, só vai fazer isso se for interesse seu. No momento que o governo coloca um monte de restrições para você alugar, que não te favorecem mais, o que você vai fazer? Bom, então não vou mais alugar. O resultado disso é que os poucos imóveis que continuarem no mercado vão acabar valendo muito mais caro. Foi o que aconteceu em Berlim. Em Berlim aconteceu exatamente isso. Os imóveis antigos não poderiam ter reajuste no aluguel, porque isso estava deixando as pessoas, os inquilinos, sem dinheiro e coisa e tal. O que aconteceu nesse caso? Os proprietários foram tirando os imóveis do mercado. E aí o que aconteceu? Os únicos imóveis que tinham para alugar eram os imóveis recém-construídos, que eram pouquíssimos, e esses podiam ser alugados por qualquer valor, porque não tinha valor de referência anterior. A lei dizia que só podia aumentar um tanto em relação ao valor anterior. Então, como eles eram novos, não tinha coisa de referência. E aí entraram no mercado lá em cima, porque, como tinha poucos para alugar agora, podiam cobrar um aluguel absurdo e ainda conseguiam gente para alugar esses apartamentos. Então, ao contrário, fizeram uma lei para limitar o aumento de aluguel, acabaram aumentando muito mais o valor do aluguel. É o que eu falo sempre, esse tipo de coisa. Toda lei coercitiva estatal sobre uma relação voluntária, ela acaba caindo sobre a parte mais fraca. A parte mais fraca acaba pagando o custo dessa lei. Então, o governo, cheio de boas intenções, não sei, né? Porque, na verdade, a gente tem que saber o seguinte. A maior parte dos políticos sabe que essa lei não vai resolver, sabe que essa lei é uma palhaçada. Mas ele conta que os eleitores dele não vão perceber que a lei é uma palhaçada. Os eleitores... Ainda tem muita gente iludida, achando que lei desse tipo resolve alguma coisa. Então, essa é a jogada do político. Ele sabe que a lei não vai resolver nada, mas ele espera que o eleitor dele, coitado... Não, mas pelo menos o político tentou, ele fez aquela lei. A lei acabou sendo pior do que tudo. Mas pelo menos ele tentou e coisa e tal, fez a lei no sentido correto. Não, essa lei vai no sentido errado. Se você quer aluguéis mais baixos, a solução... E eles falam aqui no artigo, olha só. Ele fala que o grande problema é justamente a demanda. A demanda de aluguéis. Tem poucos apartamentos para alugar. Ao invés de restringir, de criar mais leis para dificultar o aluguel, o que o governo deveria fazer é facilitar o aluguel. Permitir que as pessoas aluguem os seus imóveis de forma mais simples, com mais garantia, podendo expulsar o inquilino com mais facilidade. Porque sim, isso é uma coisa que conta para quem aluga apartamento. Quem já passou por essa experiência de ter um inquilino ruim sabe como é que é o inferno. Você não consegue tirar o cara de lá. O cara quebrando o apartamento, fazendo loucuras. Normalmente você não consegue tirar o cara de lá. E muitas vezes sem pagar o aluguel. Enfim, uma coisa que todo proprietário de imóvel pensa é nisso. Se você pode tirar o inquilino com facilidade, a sua chance de alugar o imóvel é muito maior. É isso que tem que ser feito. Você tem que criar condições para facilitar a oferta de imóveis. E principalmente construir novos imóveis. Por que tem pouco imóvel para alugar? Porque tipicamente nessas cidades, os códigos habitacionais da cidade dificultam muito a construção de prédios novos. É isso que tem que acontecer. As cidades têm que crescer. Se tem gente procurando aluguel, é porque tem mais gente na cidade. As pessoas que já estavam na cidade antes, elas já estão morando em algum lugar. Então tem que ter prédios novos. Você tem que ter prédios novos, você tem que construir eles em algum lugar. O problema de origem todo é esse. Na maior parte das cidades, particularmente na Europa, elas têm códigos de arquitetura, de urbanismo muito restritos. Aí é muito difícil você construir um prédio novo. Como não tem prédio novo, não tem apartamento novo no mercado, a demanda aumentando, a oferta estagnada, leva a isso daí. Não vai ser lei que vai resolver isso daí. Lei governamental só atrapalha. Mesmo que, por hipótese, o político seja bem intencionado, ele acha mesmo que a lei vai resolver alguma coisa, não tem jeito. A lei impõe um custo naquela relação entre quem aluga, o proprietário e o inquilino. Esse custo vai ser pago pela parte mais fraca, como em qualquer negociação. Por quê? Porque a parte mais forte tem opções. A parte mais fraca não tem opção. É o que eu falo. É a mesma coisa da lei trabalhista. A lei trabalhista é paga 100% pelo empregado, na maior parte das vezes. Por quê? Porque o empregador tem opção. Ele pode não contratar, ele pode não fazer nada. O empregado precisa do emprego, ele precisa viver daquilo. Então, no final das contas, ele acaba, na negociação, ele acaba pagando o custo da lei trabalhista. É sempre assim. Só prejudica a parte mais fraca. Quanto mais lei você fizer, quanto mais restrição você botar em qualquer atividade que seja econômica, voluntária, você só vai piorar isso para a parte mais fraca. Infelizmente, o político pode até ter a boa intenção de ajudar o inquilino, vai acabar piorando a situação do inquilino. Mais uma vez, essa lei aqui, idiota, lá na Espanha. E aqui no Brasil também tem um monte de gente querendo fazer esse tipo de lei aqui. Muita gente não lembra disso aqui no Brasil, mas o Brasil teve uma facilitação enorme na questão do aluguel quando começaram a aceitar a denúncia vazia. Quem não sabe, aqui no Brasil, há muito tempo atrás, você não podia despejar o seu inquilino a menos que você provasse que ele quebrou o contrato de alguma forma. E isso sempre é complicado, porque você tinha que provar, abrir a ação na justiça, uma dor de cabeça danada. O inquilino entrava com uma contraprova, dizia outra coisa, enfim, você tinha que discutir na justiça, era complicado pra caramba. E aí, em determinado momento, não sei se foi no Fernando Henrique Cardoso ou se foi no Itamar Franco, eles passaram a lei permitindo a chamada denúncia vazia, que é o quê? Você é proprietário de um imóvel, o seu inquilino está ali, já passou a validade do imóvel, ele está renovando o aluguel, aí você quer o imóvel de volta, você pode virar pra ele e falar, olha só, eu preciso do imóvel, você tem 30 dias pra sair, acabou. Você pode achar que é uma coisa ruim isso, mas na verdade isso aumentou a quantidade de imóveis pra alugar de forma enorme no Brasil. Por quê? Porque ficava um monte de gente que era proprietário de imóvel com medo de alugar, por quê? Porque depois que você alugava, o cara era um inquilino merda, que estava sujando a sua casa, estava causando problema e coisa e tal, você não podia tirar o cara de lá. Aí a pessoa não alugava o apartamento. No momento que aprovou a denúncia vazia, que o proprietário pode a qualquer momento virar e falar, eu não quero mais, o inquilino tem 30 dias pra sair, e coisa e tal, aumentou, facilitou o aluguel. Esse é o caminho que tem que ser, tem que facilitar a coisa, quanto mais fácil for o processo de aluguel, melhor pra todas as partes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto